Galera, essa casa é maluca. Ela pode parecer simples, mas na verdade, dentro dela, ela tem mais de 100 sistemas de redstone, Mike, que fazem coisas incríveis, moço. Isso mesmo, galera. Além de várias passagens secretas e coisas legais pra você fazer. Fala, galera. Aqui quem fala é o Peck e começarem aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço, Mike. Fala, galera. Aqui é o moço, Mike, em mais um vídeo. E, galera, dessa vez a gente vai mostrar outra casa aqui pra vocês, a nossa série, onde a gente mostra casas bem tecnológicas no Minecraft. E, Mike, eu acho que essa é uma das casas mais legais que a gente já mostrou, moço. Ela tem um monte de coisa incrível. No caso, são mais de 100 sistemas de redstone separados que fazem várias coisas interessantes, moço. Galera, essa casa aqui é incrível. Enfim, vamos mostrar essa enrolação? Vamos mostrar essa enrolação, galera. A gente tá no Game Mode 1 porque a gente vai precisar voar muito, Mike. Mas é o seguinte, pra gente entrar na nossa casa, a gente tem que ativar a porta que tá bem aqui na parede. Pra ativar ela, é bem simples. Basta a gente vir aqui, Mike, nesse lugar aqui, ó, onde tem esse buraco aqui, e apontar as tochas de redstone diretamente pra redstone lamp. Deixa eu apontar, apontei, aluno da Cindy, e olha o que acontece ali na lateral, Mike. A porta abre. É bem legal o sistema, né, que você tem que virar os itens e tudo mais. Me lembrando, sei lá, em John and John, você tem que resolver os puzzles pra abrir uma porta e tudo mais. Lembrando também, galera, que todo esse mapa é por redstone, então você pode, obviamente, fazer download do mapa, ver como que o sistema funciona, e fazer no seu servidor, no seu mundo, enfim, do jeito que você quiser, moço. Outra coisa interessante é que aqui a gente tem uma lever que quando a gente pressionar, todos os sistemas de iluminação dessa casa vão desligar. Vai dar um pouquinho de lag, eu vou ativar ele uma vez pra vocês verem, mas, ó, eu ativo na placa, olha ali do lado, ó, vai dar uma travada. Olha. Mas vai sumir as lâmpadas, tá vendo, ó. Puxou tudo. Deu uma travadinha aí, galera, perdoa que é muita redstone, muito pistão. É muita lâmpada pra ele tirar também, caramba. Né, dá uma travada ali, aí ele tira todos os sistemas de lâmpada, pressionando uma lever, né, moço? Bem legal, né. Ó, tirou tudo, só me tirou aquela ali, ó, ó, vi uma ali, ó, ó o erro ali, ó. Tem uma ali que ele tirou, verdade, hein. Mas, enfim, galera, vamos entrar pra dentro da casa e mostrar o que tem aqui dentro, que é muita coisa. Bom, Mike, chegando aqui na casa, a gente tem várias coisas interessantes que a gente pode ver. Como você pode ver, tem várias passagens secretas aí que a gente pode perceber, obviamente, pelos blocos que são diferenciados, moço. Pra ativar eles, é bem simples. Basta a gente apertar aqui, no caso, o botão correspondente ao bloco de tijolinho que vai abrir a porta de tijolinho. Ah, entendi, então. Abre o tijolinho. Cara, o botão que você apertar, ele vai abrir, mas o que tá, filho? Se você apertar, você levaria aqui, porque tem um monte. Então, vamos ver o que vai acontecer? Apertando a livraria, galera, olha que louco que vai acontecer. Olha isso, moço. Abre uma passagem secreta aqui embaixo. Olha! Caramba, que da hora! E, além disso, a gente também tem outro botão, galera. Esse aqui, quando a gente apertar, obviamente, o sistema de decoração da casa, como fontes e tudo mais, enfim, piscininhas, vão, obviamente, sumir. Desculpa a lagada que vai dar de vez em quando, galera, porque é muito sistema de edição que tá sendo trabalhado aqui, tá vendo? Então, Mike, aqui a gente tem uma passagem secreta que vai levar a um lugar bem interessante. Mas não vamos usar ela agora, não. Vamos usar depois. Eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui em cima, moço. Nessa salinha aqui, a gente tem aquele sistema bem legal onde a gente pode fazer poções. Então, pra fazer uma poção aí, basta a gente apontar pro que a gente quer fazer. Vamos ver. No caso, eu quero fazer uma de açúcar, que se não me engano é poção de velocidade, né? É, velocidade. Pra apertar aí. É, então eu aperto aqui, aperto aqui também, galera. E daí, obviamente, ali em cima vocês vão ver, Mike, ó. A luz tá andando, tá vendo, ó. Tá trabalhando, galera. É que tá trabalhando. É que tá trabalhando. O poder de trabalho aqui, ó. Por enquanto não tem nenhuma aqui, não. Não tem. Quando tiver pronta a poção, moço, ele vai acender essa luz e a poção vai estar aqui nesse baú, galera. É totalmente automático e basta você selecionar a flechinha no item que você quer. Bem legal, né? Enquanto a poção tá saindo feita, moço, vem pra cá. Nesse quarto aqui, ó, nesse lugar onde tinha o feno, a gente tem uma fazendinha automática. Eu não sei se você sabe, mas os villards, eles colhem os itens quando estão, enfim, prontos, né? Enfim, eu sei. É o que os villards fazem, né? E, obviamente, quando um item, ó, ele colhou. Acabou de colher um alívio, você viu? Ele colhou. Né? Ele colhou ao vivo e depois os itens caem naquele rooper ali que eles são levados a um grande baú. Aqui do outro lado a gente tem uma coisa bem parecida, né? Que aqui a gente tem o porquinho, a vaca e, no caso, a ovelha. E a gente pode queimar as ovelhas pra pegar os villards e tudo mais. Pra queimar, apertar esse botão. Tá vendo? Queimou. E daí, obviamente, pra tacar a água, pra fazê-los irem pro outro lado, é só apertar esse botão. Infelizmente, não funciona muito bem, Mike, esse sistema no servidor, entendeu? Mas a ideia é que quando você ligasse a água, umas ovelhas fossem pra lateral ali onde pega fogo, entendeu? Aí você mata elas e a lã cai e você não tem risco de queimar a lã, né? Exatamente. A mesma coisa vale com a vaca e o porquinho. Então vamos pro outro quarto aqui, pra outra sala que tem coisa muito legal pra mostrar. A gente tem que mostrar rápido e eu mostro não dá tempo. Bom, galera, aqui a gente tem a cozinha, Mike. Na cozinha tem o uso desse que a gente pode pegar como comida, apertando esse botãozinho. Bem simples, mas também tem outras coisas bem legais que a gente pode fazer em relação aos minérios. Ali em cima a gente tem um lugar que era pra cair água, uma fonte de água. Só que eu não sei muito bem aonde você assônia. Não é por esse lugar aqui do lado, aquele botãozinho que desativava as aguinhas ali na lateral. Mas enfim, moço. O que a gente tem aqui? A gente tem um baú que tem um ícone ali de madeira. Madeira. E tem outro que é o ícone de minérios. Se você colocar algum minério que você pode derreter aqui, moço, tipo um de ferro, e aqui botar carvão, esse local aqui vai pegar fogo, demonstrando que tá queimando o iron. E todo o iron que for derretido vai ser levado a uma central de itens geral. Parece que é uma fornalha gigante, né? Se eu for ver aqui, eu coloquei uns blocos aqui e agora ele vai esquentar, ó. Ó, tá esquentando. Isso aqui demonstra que tá esquentando os itens. Legal, né? E os itens são levados, obviamente, em outro lugar que a gente pode coletar os itens. Tá vendo que tá a porta fechada aqui também, moço? De madeira, tô vendo. Então, pra acionar ela é bem simples. Basta a gente voltar aqui, ó, e apertar o botão de madeira que vai abrir a porta ali na lateral, moço. Que vai levar a parte de fora da nossa casinha. Nessa parte de fora da casinha, moço, é como se fosse uma fazenda. Bem legal. Bem legal, minha mãe. Tem vários itens aqui, hein? Né, então. Aqui a gente tem uma fábrica automática de cana-de-açúcar. Ela funciona da seguinte maneira. Quando uma cana-de-açúcar cresce mais do que dois blocos, eu não sei como o sistema percebe e quebra. Tá vendo? Vou colocar aqui mais um de altura, viu? Olha, o McStream percebe, hein? O sistema é muito difícil, hein? Não sei. Então, vendo? Ele percebe, quebra e daí, obviamente, a cana-de-açúcar vai cair aqui embaixo e vai ser levada ali que você pode coletar ela. Bem legal, né? Bem legal. Também tem esse sistema aqui de coletar Netherwart, né? Né? Que você passa aqui uma vez e daí ele sobe e quebra a cana. Oi, cara. O legal desse sistema, moço, é que ele tem uma trava de segurança. Tá vendo aqui, ó? Se eu voltar aqui a apertar, ele precisa apertar duas vezes pra ativar. Tá vendo, ó? É que agora você pisou na perspectiva. Ah, entendi. Que agora eu pisei e tem que pisar duas vezes pra funcionar, né? Entendi. É, e tudo mais. Pra evitar aí que você fique fazendo um loop infinito e não consiga sair dali sem que o negócio quebre de novo, entendeu? Dei aqui na saída a gente tem várias coisas interessantes. Uma aqui é uma fábrica pra você pegar madeira e tudo mais. Tem aqui uns outros itens aqui pra você fazer cactos. Outro de galinha, tem aqui de melancia, melão, cocô a beans. Ou seja, vários itens interessantes que a gente pode fazer. É uma fábrica geral de itens, né, moço? É bem legal, hein? É tipo uma fabriquinha de ovos e cactos e tudo mais. Legal, curtir. É, então é da hora. Aqui a gente tem o celeiro, moço. E obviamente o celeiro leva aos itens que são animais, né? Se a gente apertar esse botãozinho aqui e esperar um pouquinho, vai abrir uma passagem secreta aqui embaixo, moço. Fica olhando, ó. Sério? Ó. Olha! Olha isso aqui, moço. Nossa, é muito sistema de... Caramba! Eu nem sei como isso aqui funciona. Olha aqui. Eu não sou... Eu não sei nem pensar direito. Nem eu. Eu não sei qual tecnologia alienígena. Mas aí que tá. Se a gente vier aqui embaixo, moço, vai ter uma coisa bem legal. Aqui a gente pode sumonar vários tipos de mobs. Vamos supor... Aqui, esse aqui é uma escadinha bem legal. Que a gente pode mostrar depois. Mas a gente aperta o botão e a gente consegue acesso a um tipo de animal específico. Olha isso aí. A gente apertou esse aqui. Que daí vem o cavalo zumbi. Se a gente apertar esse aqui, vai vir o cavalo esqueleto, moço. Aqui em cima, quer ver, ó. Tem todos os índices pra modificar eles aqui, ó. Por exemplo. Esse item aqui que é tipo a cela de... Olha! De diamante, sabe? Você aperta o botão e surge o cavalo. Aqui é a minha cela. Vem o cavalo inteiro. Vem tudo. Vem completo. E tudo mais. Tem o meio legal. Tem aqui a trapdoor e o canhão também. Que você precisa apertar o canhão. É pra jogar ele lá pra cima. Se você quiser sair com o seu cavalo, você consegue sair com ele rapidamente. Então, Mike, monta aí um cavalo e vai ali e aperta o botão. Esse cavalo é exótico aqui, ó. Não, eu quero que você aperte o botão pra mim, filho. Aqui, eu vou apertar o canhão, ó. O que aconteceu? Ai, tem que cair aqui, galera. E quando eu cair aqui, eu aperto esse botão aqui. Ó, Mike. Vai estourar, galera. Uhul! Tá vencendo o cavalo, não tava? Eu tinha que tá fora do cavalo? Eu não sabia também, não. Eu acho que você tinha que tá fora do cavalo pra funcionar. Mas aí você ia ser lançado, galera. De volta lá pra cima. Bem legal. Tá dando um lag aqui. Eu acho que ele tá revitalizando o sistema. Isso aqui também é legal mostrar, moço, que é uma escadinha, quer ver, ó. Ó, fica aí do outro lado. Eu não sei se funciona pra duas pessoas. Mas quando eu apertar esse botão, eu vou, tipo, ser lançado com tudo pra ir onde você tá. Fica vendo. Oi! Opa! Calma aí, deixa eu ficar aqui, ó. Tem que tá na frente. Aí, agora vai, ó. Ele não funciona muito bem no multiplayer. Isso que é ruim. Mas ele deveria me empurrar pras outras direções. Ele não funciona muito. É, aquelas escadas de aeroporto, né? Que você só vai pra frente. É, essa aí mesmo. E aqui, enfim, vai levar um outro sistema de túneis que a gente já vai mostrar pra vocês. Vamos mostrar mais uma coisa que tem lá em cima. Que essa casa tem muita coisa, galera. Tem coisas que são secretas que nem eu sei. Que eu nem sei se vai dar pra mostrar. Vamos então abrir aqui pra abrir a trapdoor lá em cima. Que vai abrir aqui as portas lá em cima. Vai abrir. Aí vai abrir pra gente poder passar. Que eu vou mostrar pra vocês um outro sistema bem legal. Olha isso, abrindo aqui. Que loucura. Doidura. Doido, hein? Né? Nossa, chega até o meu pessoal e explodimos. Aqui, ó. A gente tem uma coisa bem legal. Nesse cantinho, a gente tem um botãozinho que quando a gente aprisionar, vai surgir um foguinho pra nossa areia ficar legal. Que legal, ó. Quando você for ver o acampamento, é só apertar aquela alavanca ali que tá tudo pronto. Sim, né? E aqui, moça, a gente tem uma casinha que parece muito uma casa de village, não parece? De village. Mas isso é uma casa de village, não? Então, é. Porque, ó. Aqui no canto tem um botãozinho. Se a gente apertar, vai abrir um lugar secreto aqui no meio, moça. Ó que da hora que vai ter aqui, ó. Abriu. Agora é esse. Chegando aqui embaixo, Mike, a gente vai ter, ó, a lojinha de vendas do Joey. Caramba, aí, Joe. Bão? Me vê um índice. Bão, Joey. Então, moço, olha que interessante. Tá vendo que o Joey, a flecha tá apontada na espada? Eu tô vendo. Que ele é um, aqueles village que vendem só armas, tipo, machado, ferramentas em si. Exatamente. Agora, vamos supor, eu quero um village, Mike, que vende itens pra mim de arco. Então, eu vou selecionar o arco, apertar o botão. Tchau, Joey. E ele vai me levar. Ah, não, o Joe. O Joe. E vai me levar daí, vai me trazer um villager que vai vender só itens relacionados a arco. Arco e flecha e tudo mais. Olha só. Abre ele. É que você tá abrindo ele, eu não consigo. Ah, abre, abre. É o comberval isso aí. Aí, ó. Tá vendo? Flecha, arco e também tem os outros itens. Abre pra você ver. Ele vende itens que eu quiser com o item que eu solucionei aqui. Bem legal, né, moço? Bem legal o sistema, hein, cara? E tem todas essas ferramentas que a galera dá pra pegar comida, item de mob. Tem até papel ali. Né, tem tudo, né? Enfim, moço. A gente vai em um outro lugar que a gente pode mostrar também aqui do outro lado, galera. Tem essa catacomba aqui que vai levar um sistema de túneis nessa casa que é enorme. E tem outras duas coisas que a gente pode mostrar aqui, moço. Bem legal. Esse aqui é só apertar. Vai ser uns fogos de artifício temáticos ali pra cima, olha lá. Olha só, que trem bonito. Bonito, né? É que tem um dispenser aqui em cima que solta alguns fogos de artifício, galera. Bem legal, né? E também tem esse botão TNT que eu não sei muito bem o que faz. Vamos torcer pra... Oi, ó. Eita, mas deu errado. Deu errado. Deu muito errado. Meu Deus. Deu errado aqui no sistema de TNT, mas eu acho que não estragou o sistema em si, não. É, eu acho que não. Mas era pra lançar uma TNT naquele buraquinho. Eu acho que não deu muito certo porque a gente tá no servidor, né? Mas enfim, Mike. A gente tem que descobrir agora uma maneira de como acessar essas catacumbas, moço. Na verdade, a gente pode acessar por aquele lugar lá do cavalo que a gente tava. Mas eu sei que você me disse que existe uma passagem secreta aqui que a gente não viu, né? Fih, me segue. Só me segue, galera. Essa passagem secreta é tão secreta que nem o pack, sabe? Olha aqui, ó. Tamo vendo? Tô vendo. Se eu colocar uma tocha de sono aqui, Fih, vai abrir uma passagem secreta bem aqui, ó. Eita, debaixo dessa árvore? Debaixo dessa árvore. Que que é isso? Tá abrindo, ó. Abriu. Só pular aqui. E que você vai chegar na loja de plantas. Depois da loja de plantas, você desce aqui. E vai ter... Vai ter uma... Não, é aqui que é só uma parte de plantas mesmo. Aqui tem água, que você pode pegar água pra fazer poções, né? São itens aqui que você pode fazer poções. Ele é bem legal, moço. Eu não cheguei naquele lugar, não, né? Tem que tomar um jeitinho. Ah, não. É aqui que é a loja de plantas, hein? Você confundiu, ó. Aí, ó. Você aperta essa alavanca, galera. Daí, ele, no caso, você pode plantar qualquer planta. Quer ver? Ó, é só a gente quebrar isso aqui e plantar plantas novas, né, moço? Planta aí. Não, não é essa grande. Enfim, você vai coletando e tudo mais. Mas você pode plantar plantas novas e tudo mais com Bunny Meal, né? Que ele solta Bunny Meal, se eu não me engano, aí, ó. Bunny Meal. Daí, você pode pegar vários buquês de rosa, né, moço? Uma coisa legal, ó. Aqui, eu vou apertar o botão pra subir aqui de novo, ó. Tchau. Eita, não funcionou. Você me abandonou, enfim. Como que ele acessa aquela catacumba lá, pego? Tomei em dúvida, hein? Então, aquela catacumba, eu não sei muito bem como acessar ela pela porta principal dela. Eu vou quebrar um bloco porque eu ainda não descobri o segredo por trás dela. Eu não sei se tem que apertar algum bloco, alguma coisa do gênero. Eu ainda não, tipo, desse vídeo. Como ele esfriu aqui, ó. Só foi isso aqui, ó. Pronto, acessamos. Também funciona, moço. E a gente vai pra nossa parte principal e final desse vídeo. E, obviamente, desse mapa, Mike, que é um lugar maluco, moço. Seguinte, como você pode ver aqui, a gente tem vários tipos de andares. Tem um andar do Lazer Time, que, no caso, é um andar que só tem diversões. É, uma área de lazer. Que tem, tipo, assim, uns torneios que, se a gente ganhar, a gente, tipo, ganha diamante. Tipo, você atirar arco e flecha num alvo específico e tudo mais. Outro, a gente vai levar um labirinto. Que, se a gente conseguir completar esse labirinto, a gente ganha alguns itens. E também pode levar pra gente ao Mob Spawner. Eu vou levar pro Mob Spawner porque eu acho que é o que faz mais sentido, moço. É o mais legal, entendeu? Vamos ver o Mob Spawner, então. Sabe o que ele parece aqui do Minecraft Storm Mode? Então, vamos ver, então. A gente tem que clicar em Train Order aqui, se eu não me engano. E depois a gente clica em Go. Ok? Que daí, obviamente, aqui, ó. A gente vai, opa, entrar no Minecraft, galera. E entrar e vai me levar, moço. Só dá pra levar. Pode apertar também? Só dá um, né? Pode apertar também. E pronto, moço. Não deu muito certo. Mas, enfim, a gente levou aqui pro Loser Time. Aquele lugar de gincana. Tá vendo? Aqui tem um lugar pra você dançar. Aqui tem outro lugar pra você fazer um tiro ao alvo. Aqui tem um lugar que você pode ver o horário, entendeu? A hora do dia. A hora do dia, que legal. Então, são vários lugares que a gente pode vir aqui. Também tem um brinca de papel e tesoura, sabe? Vamos brincar, vamos brincar. Pedra, papel e tesoura? Então, não funciona muito bem. Mas, enfim, vamos lá, então. Pressione para começar. Vai, ó. Apertei. Vai. Vou apertar papel. Apertei papel também. Olha, ó. Ó, se ambos... Viu? Deu no caso... Ó, vou apertar a pedra e você coloca papel. Vamos ver, então. Papel. Não funciona muito bem mesmo, não, hein? Funciona muito bem mesmo. Não tá funcionando muito bem, não. Acho que tem que apertar quando eu apertar o botãozinho. Eu não sei muito bem. A gente testou antes e não funcionava muito bem, moço. Mas é legal. Chegando aqui, Mike. É um lugar onde você pode trocar os itens. Porque se você, obviamente, fizer as brincadeiras e ganhava, ele vai te dando alguns itens como ouro. Daí você pode trocar na lojinha com alguns itens interessantes, tá vendo? Como discos e tudo mais. Ah, tipo, construiu esses maidinhos e você troca por prêmios, né? Legal. É, então. É como se fosse, tipo, um parque de diversões que você tem debaixo da sua casa, moço. Bom, mas vamos, então, para a parte final, que é mais interessante, Mike. Se a gente continuar descendo aqui os túneis, ó. Por esse tema de túneis, se não me engano, bem aqui. Vai levar para o nosso lugar de mob spawn. E é um dos mob spawns, tipo do Minecraft Store Mode. Gigante, moço. E tem tipo um símbolo totalmente esperto, ó. Vamos apertar a botãozinha aqui para abrir a porta para a gente, ó. Porta, abra. Abriu. Abriu. Até botou ali o trilho ali, ó. Daí a gente vai chegar aqui, moço, ó. Aqui são vários tipos de itens que, obviamente, de mob spawner, de mob traps. E cada um é pelo seu símbolo. Aqui, Mike, tem o do Blaze. Se a gente vier aqui, moço, e ligar esse sisteminha aqui, ó. Vai ficar disparando, ó, minecarts aleatórios ali embaixo, ó. E daí os Blazes vão começar a spawnar ali em cima. Eu acho que a gente tem que chegar mais perto para eles spawnarem aí, ó. Então, daí, ocasionalmente, algum Blaze vai ficar preso no minecarts. E daí ele vai ser levado, Mike, para o lugar onde ele vai acabar morrendo e dar Blaze Powder. Entendeu? Sim, que deve ser algo que ele é fora da água, né? Que eles morrem na água e tudo mais. Né, então. Eu não sei muito bem onde ele é levado. Enfim, o único que ele vai lá, viu? Ah, foi levado. Tá vendo, ó. Vai embora. Ah, foi embora, foi no outro. Então, não funciona 100% dos tempos, ainda mais no multiplayer. Mas, enfim, depois de um tempo ele tende a funcionar, tende a empurrar. Olha lá, ele tá indo, ó. Foi embora. Foi embora. Ah, leva no cacto ali, ó. Foi embora. Funcionou muito bem, mas, enfim, vem para o próximo aqui, moço. Aqui embaixo, ó, tem o símbolo do esqueleto e do zumbi. Vamos aqui embaixo ver como que funciona o mob trap deles. Tem um buraquinho aqui embaixo, ó, que você pode ver, tá até lagando bastante, que é o lugar onde eles se encontram, moço. Quer ver, ó. Eu vou apertar, eu vou quebrar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Tá meio escuro aqui, ó, mas todos os mobs, eles são levados lá para baixo, ó. Um lado spawn na zumbi, o outro lado spawn na esqueleto e daí eles são levados nesse lugar central, onde eles são reunidos e depois você pode morrer. Matar eles, na verdade. Nossa, legal esse aqui, hein. Né, doido, ó. Vou até quebrar o bloco aqui, ó, porque você mata eles aqui, ó. Aperta esse botão aqui, ó, galera, eles vão morrer, ó. Viu? Tá morrendo, tô pegando fogo. Ô, bem legal, hein, curti, hein. Né, bem doido mesmo. E daí o sistema de túneis continua, galera, mas, obviamente, não é para coisa tão específica assim. Enfim, depois vira um negócio mais de brincadeira e tudo mais que o cara fez. São mais de 100 sistemas de headstone, Mike, não dá para mostrar tudo em um vídeo só. Mas eu acho que a gente cobriu o principal desse mapa, que é um mapa bem legal. E ele tem um mapa para a versão do survival, que você pode baixar e jogar no mapa survival, utilizando os recursos que esse mapa oferece, mô. Isso é bem legal, hein. Isso é bem legal que você quiser jogar com seus amigos, né. Sim, é bem da hora, bem legal mesmo. Tem um monte de coisa aqui, galera. Isso aqui, ó, é um lugar que você vai pulando, ele vai te levando mais para cima, ó. Eu não consigo pular direito, mas aí não funciona. Mas é bem da hora, o mapa é muito complexo, tem várias coisas. Tem segredos e mistérios, que nem aquele lá da árvore que o Mike sabia e eu não sabia. Que, obviamente, se você quer ficar fuçando, você vai acabar encontrando. Você vai encontrar e tem vários, galera. Então, se você quiser baixar esse mapa, o link vai estar na descrição, né, Peg? Sim, vai estar na descrição. Desculpa, eu falei também muito rápido, que eu tive que percorrer todos os sistemas aqui. E era muita coisa para falar em pouco tempo de vídeo. É isso mesmo. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu bala like, se inscreva no canal e até mais. Falou! Tchau, galera! Tchau, tchau!